Mais de 19 mil contas foram banidas semana passada e isso chocou todo mundo, afinal, o que poderia resultar numa ban wave tão grande assim? Além do mais, existem algumas informações a respeito do adiamento da operação Deep Freeze que você vai querer saber. Mas antes, só deixando aqui registrado, parabéns ao Diego C. Souza, que foi o felizardo ganhador do nosso sorteio dos 16 mil créditos R6. Ele já resgatou o prêmio dele e tá desfrutando certinho já em game, e muito obrigado a todos interessados da vez, de coração mesmo. Ontem eu postei um vídeo aqui no canal comentando sobre o adiamento da nova temporada, que saiu de 28 de novembro pra 5 de dezembro. Essa data já é oficial, visto que a Ubisoft estendeu o TTS até o dia 5 também, então mais uma semaninha de testes enquanto eles resolvem os problemas, já que pra quem assistiu o vídeo de ontem viu que eles tomaram essa decisão por alguns problemas que estavam acontecendo com a Season Nova, principalmente no novo mapa Covil. E além do mais, eles queriam dar uma balanceada final no Tubarão antes do seu lançamento, o que pode ser ajustando o efeito do gadget, removendo a C4, a gente só vai descobrir o que de fato eles vão fazer semana que vem. Só que particularmente essa semana extra pode ser muito importante, visto que o Cid tá sofrendo com bugs bizarros a temporada inteira, na verdade o ano inteiro né. Tanto que eles até fizeram um post com informações de conexão na semana passada, comentando que tão fazendo diversas melhorias e bum, servidor offline no último domingo. Então é importante essa otimização pro negócio não chegar tão quebrado no dia 5, porque com bug é óbvio que vai chegar. Inclusive pra quem curte skins, fica a dica, na virada da temporada as skins da Fave Gaming, M&M e da Heroic serão removidas da loja devido a saída dessas ordens do cenário. Então pra quem quiser algumas skins raras na conta, fica a dica. E só as skins da M&M no momento que eu tô gravando aparecem pra mim disponíveis lá na loja tá, então fica de olho que pode ter subido a sua loja também já as outras. E mesmo com o adiamento da operação Deep Freeze, rolou a colaboração com Dead by Daylight. A Ubisoft liberou os direitos pra três conjuntos de skins, incluindo dois uniformes lendários do Amai e do Blitz Elite pros personagens, e um personagem novo que é o Tubarão de fato. As skins já estão disponíveis por lá e pasmem, o novo operador tá liberado antes no DVD do que no Seed. Mas além disso, semana que vem no lançamento da operação Deep Freeze deve chegar algum fruto dessa colaboração pro Rainbow Six também. Mas se liga, no começo da semana passada, o King George, que é um dos maiores streamers de R6, ele divulgou um rumor de que mais de 19 mil contas foram banidas graças ao glitch do Doctor's Curse. Basicamente, era um bug que acontecia durante o evento que você ganhava créditos R6 ao abrir pacotes da coleção do evento. Tanto que teve até um vídeo de melhores momentos que eu acabei não postando que isso aconteceu comigo. Nossa, mano. Credibilidade não vale nada nesse jogo, né, velho? Você passa meses tentando completar o negocinho. Obrigado, senhor. Pelo menos um. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo menos um. Muito... Só que tinha uma galera que descobriu formas de se aproveitar disso e ficar farmando uma cacetada de créditos R6. Teve gente que acabou farmando mais de 20 mil, 30 mil créditos R6 usando esse glitch, que pasmem, foi divulgado pelo streamer Versary the Game e pegou quase 2 milhões de visualizações no TikTok. E agora que explodiu essa notícia de contas banidas, ele postou um outro vídeo tirando dele da reta, dizendo que ele não tem culpa e de que é injusto a galera ser banida por isso. Ele até tira o foco dele dizendo que enquanto isso, os adaptadores e os cheaters não são banidos e blá 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 blá. E assim, mais ou menos ele não tá errado. É meio feio você ver que a prioridade da Ubisoft em corrigir problemas e punir o jogador e só vale quando tem grana no meio, tá ligado? Mas isso não muda o fato de que o cara com milhões de seguidores tava ensinando a galera a fazer um glitch, que pasmem, é uma trapaça. Eu não vou entrar no tópico se é justo ou não banir a galera por isso, e muito menos de se o Versary é responsável por isso também. Mas fato é, você tá fazendo um glitch e isso é uma trapaça, e assim como os adaptadores de mouse e teclado, você tá passivo a tomar uma punição por isso. Concordo que seja meio bizarro o jogo tá infestado de cheaters como tá agora e a gente vê isso daqui rolando, mas é o que é. A única coisa que me deixa bolado é que teve uma galera sendo banida injustamente, uma galera perdendo conta de anos por conta dessa ban wave que acabou taxando uma galera indevidamente. Mas pra isso já existe a informação de que a Ubisoft vai remover o banimento dessa galera semana que vem, removendo também os créditos R6 que foram adquiridos de forma errada. Da mesma forma que eles fizeram no passado também com a galera que fez o glitch de duplicar as skins lá do ano 1 e acabaram perdendo as skins depois. E é aquilo que eu digo, rapaziada, não compensa colocar a sua conta em risco por algo que claramente é uma trapaça. O jogo não ajuda, a gente sabe, é problema atrás de problema, mas não vai jogar a sua conta no lixo por causa de um negócio besta. Por enquanto já comenta aí abaixo a sua opinião a respeito dessa situação e se mesmo com o adiamento você tá animado pra testar essa nova temporada ou se agora já acabou tudo e é sobre isso. Já comenta aí abaixo a sua opinião e bora trocar uma ideia sobre. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.